Vocês já sofreram algum tipo de perseguição, ou um boicote de, vai, vamos dizer, de autoridades em si ali, por conta do espaço que vocês têm ou não? Então, já fomos sondados, né? A época que abrimos o Devalá, eu passava os helicópteros com os homens de preto. Ficavam tudo lá, passando em cima, olhando, tudo... Aí no terceiro passou um jato, né? É, passou tudo ali mesmo... Balançou as árvores, porque eles viram que a gente estava abrindo o portal, chamando muita gente, eles estavam pensando o que estava acontecendo ali, entendeu? Foram, foram ver. Se vocês estivessem caminhando por um caminho que não é legal ali na visão deles, eles meio que iam dar um breque em vocês. Exatamente. A nossa pegada ali é espiritual, entendeu? O nosso contato realmente é para a parte espiritual. A gente não fica fomentando nada para... Não, não quero. Não vou ficar dando muita informação. Para despertar pessoas, para fazer burburio. Não. É mesmo, é pontual para quem já tem o chamado. É meio que seletivo. Exatamente. Outra... Não, me apagou a minha mente. Caraca, mano. Não, você não ia fazer uma pergunta. Bom, você lembra. Qual foi o maior relato, a maior experiência que vocês já tiveram? Ou que vocês até hoje lembram, pode ser talvez por um ponto positivo, um ponto negativo. Ou por um ponto de ainda não teve talvez compreendido. Mas, tirando tudo isso que a gente já comentou, que a gente conversou já. Qual que foi a maior ou melhor ou pior experiência que vocês já tiveram? A da Dave rodando na cabeça, essa foi uma que... Foi a mais assim... Foi a mais intensa que a gente estava com pessoas. Você pode detalhar para a gente como foi? Porque assim, Felipe e Bruno, para os dois. A gente vê muita coisa. Eu e o Maurício, muita. Só que a gente falar que a gente viu, fica aquela coisa... Ah, não vale. Bem, os dois? Sempre os dois. Se ele falar que ele viu e eu falar que eu vi... Ah, ela é mulher dele. Ah, é mentira. Então, fica aquele negócio meio que sombrio no ar. Então, a gente já viu muita coisa legal, mas que morre ali com a gente. Por mais que a gente conte, você quer que as pessoas vivem sim. Então, no dia 8 de maio de 2021, a gente fez uma vigília, num dia de lua de Vessac, né? Exatamente no mês de maio que tem essa abertura maior de portal. E aí, a gente juntou mais ou menos umas 20 pessoas nesse dia, né? Estava um dia assim, parado, um tempo fechado, não chovendo, mas frio. E um tempo fechado, neblado. O melhor tempo para a gente ver nave é neblina com chuva. É, melhor. Mais que a bela. A gente acha que ela tem uma bela. Porque a camuflagem dela cai por terra. Senão, ela se esconde no ar e você não vê. Ela se esconde no ar e você não vê. E na neblina, ela não consegue se esconder. Ela não tem como. Ela aparece. Você vê o buraco ali passando e a chuva batendo. É um negócio fantástico. Com raio, então? Fica assim uma... Tempestade? É lindo. É nítido. Tem várias imagens. Várias. Estávamos em 20 pessoas e nada acontecia. Começamos mais ou menos umas 4 da tarde. A gente sempre começa à tarde, porque acontecem as coisas já com o dia, claro. Aí, nada, acontecia. Então, o pessoal foi embora. Ai, já vou. Está ficando tarde. Outro foi embora. Ai, já vou. Ficamos em 7 no final, né? Deu 9 e meia da noite. Estávamos em 7. Nós mais 5. Aí, conversa vai, conversa vem e tal. Deu umas 15 para as 10, um rapaz estava com a gente e falou assim. Poxa, está parado, né? À noite. Vocês podiam aparecer para brincar com a gente. Desse jeito. Quando ele falou isso... Meio que tem uma brincadeirinha no meio. Não. Gente, foi sensacional. Em cima da gente, na parte que a gente faz os avistamentos, tem uma piscina. Uma luz se formou, mas assim, na cabeça, perto. Ela se formou igual aqueles telefones antigos que a gente descava, tic, 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 que roda. Sim, sim, sim. Então, elas iam acendendo assim, ó. Tic, 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 tic. E rodando. Imagina várias luzes assim, você vendo. Tic, 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 tic. E aquele barulho se formando na sua cabeça. Isso. Você já... Um negócio real. Então, enquanto você via aquilo... Acho muito baixo, assim. Na altura da neblina. Você imagina a neblina. Bem baixa. Bem baixa. Assim, baixo. Devia estar uns 50 metros de altura. E o tamanho era qual, assim? Gigante. Gigante. Tipo, maior tampana. Imagina o telhado de um poço de gasolina, sabe? Uma tampa. Grande, assim. Então, imagina desse tamanho. A 50 metros de altura, assim. Só que muito maior que isso. Aí, isso rodava. Então, todo mundo ficou em silêncio. Cada um estava na sua vivência. Eu vou contar a minha vivência. Depois, uma hora, isso conta dele. Cada um teve um olhar. E eu ali, olhando. Eu fiquei assim. Meu Deus, o que está acontecendo? Olha a nave. Não lembrei de tirar foto. Não lembrei de pegar o celular. Porque eu queria ver. Eu queria entender. Eu queria não perder nada daquilo. De repente, essas luzes rodando, elas explodiram. Mas, assim. Foi uma explosão. Uma explosão de luzes. Para todos os lados que você imagina. Sem barulho ou com barulho? Sem barulho. E ficou assim. Várias partículas. Várias estrelinhas. Sabe quando você coça o olho? E você para, você tira. Não, gente. Não dá. Aquilo foi visto no olho. Foi visto no olho. O negócio é assim. Do céu. Vários. Um monte de palavras. Para todos os lados do céu. Então, cada um olhava um pedaço. Uns olhando para lá. E explodiu. E aí, de repente, parou e se formou um ser. O ser com asas. Nebuloso, assim. Branco, translúcido. Bater nas asas, assim. Igual um gárgula. Essa era a impressão que eu tinha. Um gárgula. Porque não era um pássaro. Não era um... Não era um morcego. Não era um... Não. Não. Era translúcido. Era um fantasma. Era uma coisa muito louca. E aí, ele batendo as asas, rodando. E sumiu. Assim. Do mesmo jeito que a gente viu. No meio das nuvens. Aí, saiu várias estrelinhas. Saiam riscando o céu. Nossa, é um negócio assim. Várias estrelinhas. E as bolas começaram... As maiores começaram uma... Fugir. É, uma final. Aí, a gente estava com um laser. Um laser point na mão. E procurando, e procurando. A gente estava com uns 4 ou 5 laser. É, tinha 4 ou 5. Está todo mundo com laser. Aí, a ponta. Pegou um, pegou uma. Aí, pegamos a outra branca passando no meio da nuvem. Aí, começou a bater asas. Aí, bateu asas. Aí, ficou estranho. Quanto mais colocavam o laser em cima... Mas, é uma asa gigante. Mas, ele saía do laser. Não queria que pegasse... E, ele batia a asa. Abria. Era alguém que... Abria a nuvem. Abria a nuvem. E, o laser batia em cima. Ela brilhava. Branco. Enorme. Lindo. Enorme. Enorme. Foi uma coisa estranha. Eu acho que ali foi uma abertura de portal. Não, mas, ali aconteceu alguma coisa. Ali mexeu. Foi um portal. Ali foi um negócio... Aí, passou. Com certeza. Passou. Dez horas. Passou um negócio estranho. Ninguém mais falou nada. Ficou aquele silêncio no ar. Ficou na sua ali... Sabe aquela coisa estranha? Ficou todo mundo estranho. Digerindo a parada que aconteceu. Isso. Todo mundo quieto. Introspectivo. Quieto. Estranho, assim. Quando deu... Ficamos até meia-noite. Um pouquinho pra dar pra meia-noite. Aconteceu de novo. A mesma coisa. Caraca. A mesma coisa de novo. Se repetiu. O ser, o dor de novo. Deu um tchau. Deu um tchau. Todo mundo. Deu um tchau. E foi embora. Aí, um olhou pra cara do outro. Aí, acho que acabou, né? Tipo assim. Todo mundo chegou à conclusão. É, acho que acabou, né? É, acabou. Acabou. Essa noite ninguém dormiu. Eu passei a noite em claro com o Maurício. Tipo, adrenado. Tentando imaginar o que aconteceu. Adrenado. O que que é aquilo? Meu Deus, sabe assim? Adrenado? Meu Deus, o que que fizeram com a gente? É. É.